Gente de porca, eu sou terrível. Vamos ver. Sem perks? Nossa, mas aí você quer meu cu por 30 reais, né? Amada. Você quer meu cuzinho. Quer o que mais, madrinha? Fala aí. O que você quer mais? O que você quer mais? Boa noite, doll. E se você tivesse trigêmeos, como faria pra amamentar? Com três peitos. Com três peitos. É, por que três seios? Em primeiro lugar, eu gosto de inovar. E também quebrar tabu. Esse tabu não existe aqui em casa, gata. Porque o terceiro seio aqui, ele é real. Eu tenho três peitos, né? Tenho três lugares que você pode estar mamando. Uma na minha teta, na outra teta e no meu coração. Você pode estar mamando ali. Ai. Por falar em sério, eu tô precisando de indicações. Eu vejo titã. Eu sei que é podre, mas eu vejo titãs. Ai, pelo menos esse mapa aqui. Mas ele é grande, né? Esse mapa aqui, acho que a porca se foge. Mente, dia 12 de fevereiro é meu aniversário. Eu queria presente seu. Eu poderia jogar uma partida contigo. E postar. E postar? E postar? A gente joga junto. Postar. Patrick CVLHR abalou com três reais e setenta e três centavos. Obrigado, amor. Boa noite, mando dois corações. Boa noite, meu amor. Tudo bom? Foi. Ô, que pacete, né? Esse botão, porra. Troquei. Aqui tudo. The Crown é perfeita. Tinha mais de um aqui. Só dropou. Nem quis stunar, madrinha. Ixi, tem outra palha ali já. Nossa, e outra aqui. Gente, uma palha do lado da outra. Outra. Ai, ai. Pude. Nossa. Eu esperava que tivesse dead hard, mas não assim. Ai, eu gosto de titã, gente. Não sei, mas eu gosto. Sem perks nenhuma. E o sonho dela é que eu mastico a. E vamos de sonhos. Vou lá incomodar a menina que tá tentando tirar o treco da cabeça. Ri pra ela, bonequinho. O quê? Morreu. Não aceitei. Como é que ela morreu, gente? Segundo gancho, já? Vala-me. Ah, ela saiu do loop, porra. Parece uma Bratz. É a intenção, viu? Bratz é uma das minhas coisas favoritas, assim, da vida. É o quê? Fala-me. 50 hits tem que dar na pessoa pra... Pra conseguir barbarizar. O boneco da caixa é igual a Nelma Moura. Vem, tomar café comigo? Só pros meninos. Pras meninas, não. Chura? Eu vejo titãs também por causa do boy gostoso, gente. Me julgue. Ah, ele é muito saboroso. Não dá. Extremamente saboroso. O DAD HARD. Vocês viram, Berro. Eu joguei super mal e ela me deu DAD HARD. Ainda tem uma palet aqui, se não me engano, né? Ainda tem uma palet aqui. Oi, amore. Ixi, acho que ela alcança a palet ali. Mulher, tinha uma palet do teu lado. Que burrice são essas? Fala-me, pai amado. A palet na tua cara. Qual é o meu Vingador e favorito? Ah, a Feiticeia Escarlate, né? Eu dou meu culpa a ela todo dia. Obrigada, Sons. Deixa o like aí, gente. Pelo amor de Deus. Nunca pedi nada pra vocês. Like é de graça. Olha quem eu achei aqui. Ela tem DAD HARD, não esqueço. Estuna. Tu tem DAD HARD e faz uma bosta dessa. Só... Não. Não. Tchau. Essa porta eu não vou quebrar agora, não. Preguiça, não é porra. O Superboy, mas o Superboy é uma coisa padronizada, assim, aí ele é uma delícia, jamais recusaria, mas... O Robin, guys... Não consigo. O Robin, ele é diferente. Ô merda! O que é? O que é? Ó, não levanta. Vamos lá, foi pra longe. O... Será que meu mouse tá vindo aí, a morte do terceiro mouse? Aham, a gente tá falando de titãs. Não, gente, Robin. Principalmente na primeira temporada, ele fica meio chato nas próximas. Mas na primeira temporada... É diferenciado. O sabor é realmente delicioso. Eu recomendo. Estravou, puta. Meu Deus, ela tem Dead Hard, gente. Puta que pariu. Dick Grayson. Dick Grayson. Ai, que dick são esses, hein? Ah. Ai. Que dick. Queria o dick dele, isso sim. Ai, ai, ai. Titãs. A série. Queria era o dick dele. Criar o dick dele. Socando. Ai. Meu Deus, gente. Coitada da Palette. Não merecia um fim triste desse. Ui. Avemies. Poseu. develop216 Descremação. Uma piorando a vida da outra. É assim que eu gosto. exploring. Que isso? Onde que explodiu? Pra cá? Que porra é essa? Que porra é essa? De frente com a pig Ai! Ai! Consegui 30 reais Deposita na conta da madre, trintão Agora Deposita na continha da madre, trintão Daniel Neves abalou com 30 reais Aqui seu pagamento por barbarizar com a killer que você odeia e eu acho Merecia 100 Mas aceito os 30 Porque né? Outras épocas aqui da live Se você é do canal, já deixa o like Barbareza, compartilha esse vídeo com seus amigos que é super importante Me ajuda muito